E tomo e chote, chicota, chicota, chicota Quero mandar um forte abraço ao meu amigo Elson Palmeira Lá de Lontra, Supermercado Palmeiras O Ser Rodrigo Silva ao vivo, irmão O rapaz com sua viola vem chegando no interior Com chapéu de boiadeiro e trajo de lavrador Em um prédio em São Paulo, entrou no alevador Também entrou uma moça igual um buquê de flor A racha da moça tão bela, o rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor Chicota, chicota, chicota E tomo e chote A mocinha respondeu com um gesto indelicado Para mim você não passa de um midim que for formado Você como essa viola é um caipira atrasado Não tem onde cair morto e quer ser meu namorado Só traço com gente nobre, você é um rapaz tão pobre Não namoro o pé rapado Chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva ao vivo O rapaz muito educado e tão difícil pra menina Ando com essa viola pra cumprir a minha fila Mas sou muito caprichoso, só tenho prédio de esquina Para mim você não passa de uma falsa grafina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós Me chame como quiser De caipira ou de rossê Esse chapéu representa o troféu dos boiadeis No lado dessa viola Porque sou um prazer Atrasou seu aluguel Vim receber meu dinheiro Cumpra melhor seu dever Sinta orgulho de ser Rigo e linda de ter cadeiro Dois pra lá Dois pra cá Grava aí Jumar Rodrigues Rodrigo Silva ao vivo E esse aqui é do meu parceiro Jesses o rei do chote Toma o chote Valeu irmão tá o João Chicota, chicota Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem a seu lado Deus, ela é minha vida Tô na estrada perdida Tem esperança que ela possa voltar Eu só fico Só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Não podemos separar Volte amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Não podemos separar Então me chora Chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva ao vivo Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem a seu lado Deus, ela é minha vida Tô na estrada perdida Tem esperança que ela possa voltar Eu só fico Só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Tô na estrada perdida Esperança está chegando ao fim Volte amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor Volte pra cuidar do que é seu Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar E esse é do meu patrão de jazz O Rei do Chote Tamo junto, irmão E Tomy Chote Chicota, chicota, chicota Quero mandar um alô A Elis Botique A melhor botique de gameleiras Ai 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 Toda vez a gente briga Ela diz que vai embora Aquela mala me assusta Pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre eu fico e ela sai Fico doido de saudade Ai eu bebo pra carai Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo e dou trabalho Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Isso é relíquia do Rodrigo Silva Alvita vai Ai 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 De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu boto as bala Eu boto as bala pra dentro E pra cama a gente vai E depois de tanto lava Ai eu bebo Ai eu bebo Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Calme e chote Calme e chote Chicota 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 Eu falei que é diferente Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós Depois de uma semana em casa Quero um trem indiferente Uma coisa mais novinha dessas E anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Ai eu bebo Pra carai Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra carai 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 Calme e chote Calme e chote Calme e chote Scutu 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 Grava tudo ao vivo aí Gilmar Rodrigues Júnior Bahia na guitarra, papai, é diferente Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Bebo pra caralho, bebo pra caralho Bebo pra caralho, bebo pra caralho Chicote, chicote, chicote E se é Rodrigo Silva, vem lá Toma um shot, toma um shot E toma um shot Chicota, 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 chicota E toma um shot Alô meu amigo, Bia Mota Peças Lá no NH2 Chicota, chicota Eu estou desesperado Quase um look e se humado Meus colegas estão de frente com a minha namorada Eles vão me criticar Depois que eles conquistarem Me aprendem a dourada Eu estou desesperado Eu estou desesperado Quase um look e se humado Meus colegas estão de frente com a minha namorada Eles vão me criticar Depois que eles conquistarem Minha prendinha dourada Minha prendinha dourada Oh, meu amor Vem Depressa, meu anjo Vem Eu sozinho, sem você Eu não sou ninguém Chicota, chicota, chicota Chicota, chicota E toma um shot Alô meu amigo, Tarcisa Polon E toma um shot Vou mandar fazer de asco Toda coberta de bronze Uma gaiola bem feita E prender os meus rivais E depois de tudo pronto Vou mandar a costurar Com cem mil quilos de chuva E jogar dentro do mar Vou mandar fazer de asco Vou mandar fazer de asco Toda coberta de bronze Uma gaiola bem feita E prender os meus rivais E depois de tudo pronto Vou mandar a costurar Com cem mil quilos de chuva E jogar dentro do mar Vem Oh, meu amor Vem Depressa, meu anjo Vem Eu sozinho, nesse mundo Eu não sou ninguém Chicota, chicota, chicota Oh, meu amor Oh, meu amor Vem Depressa, meu anjo Vem Nesse mundo sem você Eu não sou ninguém Isso é Isso é Rodrigo Silva Viver, irmão Chicota, chicota Doce Doce Feito, né? Dois pra lá Dois pra cá Dois pra cá E vamos nós Dois pra cá Uma coisa louca Me acorda Eu quero chamar Fico sem controle Um menino Sentindo o seu cheiro Um menino Um menino Um menino No chão No chão Dois travesseiros Um sol Olhado No chão Dois travesseiros Valeu Rodrigão, tudo junto meu brother Aumenta o som do carro e bota a galera pra dançar meu patrão Chicota, chicota, chicota e toma um shot Alô meu amigo Valdecido Tax, nesse cê pode confiar, tamo junto meu irmão Um ranchinho ao pé da serra numa tarde de verão Eu vi uma camponesa soltando arroz no vilão Seu corpinho de boneca, o seu rosto e o perfeito Despeito e o sentimento que nunca estava em meu peito Só capilão, só capilão Acompanha as batidas do meu pobre coração Só capilão, só capilão Acompanha as batidas do meu pobre coração Chicota, chicota e toma um shot Aproximei da mocinha e pedi com muito jeito Moreno é tarde, bebê, atento, sede no peito De pressa me atender, trazendo minha água fria Por mais que o velho eu tomar, mais tem que ter se sentir Só capilão, só capilão Acompanha as batidas do meu pobre coração Só capilão, só capilão Acompanha as batidas do meu pobre coração E toma um shot Chicota, chicota, chicota Quando despedida, moça E ali estava, voltando pelo caminho Seus olhos me acompanhavam Olhando pra trás eu vi que ela não descansava Uma mão no pilão Com a outra me assinava Só capilão, só capilão Acompanha as batidas do meu pobre coração Só capilão, só capilão Acompanha as batidas do meu pobre coração E toma um shot Chicota, chicota, chicota É diferente, meu patrão Isso é Rodrigo Silva Chicota, chicota, chicota Quero mandar um alô pra galera do Cabiludo Cabiludo autopeça Botando os carros pra frear Dois pra lá Dois pra cá E vamos dois E toma um shot Na fazenda onde eu nasci Ali mesmo eu fui criado Na escola e anda fazenda Onde eu fui matriculado A filha do meu patrão Sentava ali do meu lado Juramos de nos casar e um gol De ser amado Chicota, chicota, chicota Eu era bom empregado Querido do fazendeiro Aprendi lidar com o gado Meu serviço era rapeiro Um cachorro policial Eu tinha por companheiro Que na hora do perigo O cão chegava primeiro É diferente, meu irmão Isso é relíquia do Rodrigo Silva Ouvir, meu patrão E de ela em casamento Velho disse que sim No dia do matrimônio Que dia lindo pra mim Mora em casa bonita Na frente o lindo jardim E tem a mulher mais linda Pra viver perto de mim Chicota, chicota, chicota Alô, bibi, cabinei Chora no shot, papai Um dia a mulher falando Escuta o que eu digo agora Não quero mais o cachorro Na casa que a gente mora Vai ter que matar o gão Se não quer que eu vá embora Chamei o pobre cachorro Pra matar na mesma hora Eu peguei minha canoa O cachorro acompanhou Chegando na corredeza Minha canoa virou O meu sedido sumiu Porque a água me afogou Estava quase morrendo O cachorro me salvou Tome o chão, tome o chão, tome o chão Isso é Rodrigo Silva Eu ia matar o trão Como se fosse um inimigo Mas foi ele que salvou Me daquele triste perigo Hoje eu sou muito feliz E com alegria eu digo Eu tenho uma mulher amada E também um cachorro amigo É só pega a mulher A lhe chama no forró E tom o shot Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós E tom o shot Puxa meu patrão E tom o shot Manda um forte abraço ao meu amigo Leito Lacerda Vamos junto meus irmãos Eu me dei 25 mil reais Pra pagar dois e três, 100 Se você tem que me voltar É dezessete, sete, sete, sete Dezesseis, sete, sete, sete Dezessete, sete, sete, sete Se você me der 25 mil reais Pra pagar dois e três, cento Se você tem que me voltar É dezessete, sete, sete Dezessete, sete, sete, sete Dezessete, sete, sete Sou depromado e perguntei a academia Conheço geografia, saio até multiplicar Vem vitimados pra pagar R$ 3.317,00 Você tem que me rotar Sou depromado e perguntei a academia Conheço geografia, saio até multiplicar Vem vitimados pra pagar R$ 3.317,00 Você tem que me rotar R$ 1.717,00 16,00, R$ 1.717,00 Se ele tem vitimados pra pagar R$ 2.3,00 Você tem que me rotar R$ 1.717,00, R$ 1.717,00 16,00, R$ 1.717,00, R$ 1.617,00 Puxa meu ato, chicota, chicota, chicota Valeu Zahia, segura Zahia Eu sou o Zahia, curtindo lá em Gaveleira Vitor do Xote Eu lhe dei 20 mil réis Pra pagar R$ 2.317,00 Você tem que me rotar R$ 1.717,00 16,00, R$ 1.717,00 Celo lhe dei 20 mil réis Pra pagar R$ 3.3,00 Você tem que me voltar R$ 1.717,00, R$ 1.717,00 Sou depromado e perguntei a academia Conheço geografia, sei até multiplicar Dei vinte mandos pra pagar dois e trezentos A sete sete centos, você tem que me botar Sou depromado e perguntei a academia Conheço geografia, sei até multiplicar Dei vinte mandos pra pagar três e trezentos A sete sete centos, você tem que me botar É dezessete sete centos, dezessete sete centos, dezessete sete centos, dezessete centos, dezessete centos Se eu lhe dei vinte mil reais pra pagar dois e trezentos A sete sete centos, você tem que me botar É dezessete sete centos, dezessete sete centos, dezessete sete centos, dezessete sete centos Puxa meu patrão, é bem, chicota, chicota Jui no Bahia, na guitarra, meu irmão Eu falei que é diferente, tem que respeitar os moleque Chicota, grava aí Gilmar Rodrigues Isso é Rodrigo Silva ao vivo E então me chote Chicota, 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 chicota Agora essa pedibode aqui ó Agora a sonfona do Barrerinho Ai, então me chote Então me chote Vamos aí Pode segurar com essa fé Me chote Pesta a sonfona que é escandalha Chicota, chicota, chicota Agora essa aqui ó Se errar que eu vou deixar do jeito que tá Chicota que a guia gravando ao fim Aê, pé de bom Joaquim Sussarana chegou já pra dançar forró Tom e chote, tom e chote Jumar Rodrigues gravando tudo ao fim E aqui é ao vivo, irmão Não tem playback não Não tem playback não, é só no dedo Chicota, chicota E então me chote Agora essa pedibode aqui ó Agora essa escandalha Vamos fazer mais um apaixonada Olha Rodrigo Silva aqui Olha Rodrigo Silva aqui E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, lá, 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 lá Se foi E nem se despediu de mim E você pôs um fim Naquele nosso amor Se foi Deixando as marcas da solidão Perilho o coração Sozinho eu fiquei Já tentei te esquecer Mas não volto atrás Mesmo sofrendo Eu não te quero mais Já tentei te esquecer Mas não volto atrás Mesmo sofrendo Eu não te quero mais Pode chegar pra cá Pra dançar o forró Cleitão mandou avisar Que tem um uísque pra vender também Aqui ó Se foi E nem se despediu de mim E você pôs um fim Naquele nosso amor Se foi Deixando as marcas da solidão Perilho o coração Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Errei Já tentei te esquecer Mas não volto atrás Mesmo sofrendo Eu não te quero mais Já tentei te esquecer Mas não volto atrás Mesmo sofrendo Eu não te quero mais Isso é Rodrigo Silva ao vivo Iê, 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 naná Pode chegar pra cá Olha Rodrigo Silva aqui CD 2023 Pra galera curtir dançar Nossa casa foi embora Quem vem morar comigo foi a solidão E machucou demais meu coração Eu te aprendi quase tudo Depois de te esquecer Já que não vai voltar eu vou beber Tô bebendo demais Sofrendo demais E o dono do bar falou pra mim que não vai mais me vender Tô bebendo demais Sofrendo demais E o dono do bar falou pra mim que não vai mais me vender Senão eu vou morrer E tira o pé, tira o pé E lembra quando foi embora Quem vem morar comigo foi a solidão E machucou demais meu coração Eu te aprendi quase tudo Eu te aprendi quase tudo Depois de te esquecer Já que não vai voltar eu vou beber Tô bebendo demais Sofrendo demais E o dono do bar falou pra mim que não vai mais me vender Tô bebendo demais E o dono do bar falou pra mim que não vai mais me vender Tô bebendo demais Sofrendo demais E o dono do bar falou pra mim que não vai mais me vender Tô bebendo demais Tô bebendo demais Sofrendo demais E o dono do bar falou pra mim que não vai mais me vender Se não eu vou morrer Ei Pode ser mais a cachaça pra mim, dono do bar Ai, ai, ai Rodrigo Silva no Corrônio na Rona Vou tocar mais um apaixonada Tira o pé, tira o pé Olha Rodrigo Silva aqui Do que imaginei que você quisesse de mim ouvir Uma noite só de prazer E uma trans apenas E tudo que você me falou vai no meu coração Loucura cheia de sedição Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a paixão E sentir por você E tudo que não pode ser Eu te quero E eu não tenho tempo a perder Com uma solidão Na hora que você me quiser É, eu vou Um beijo por beijo Sonhos por sonho Sonhos por sonho E carinho por amor E paixão por amor E paixão por amor Sonhos por sonho Sonhos por sonho Sonhos por sonho Sonhos por sonho E carinho por amor E paixão por paixão Bora, quer chamar pra fazer essa comigo, meu grande amigo Jumar Rodrigues, chega mais meu irmão Valeu meu patrão Rodrigo Silva, essa é apaixonada demais Simbora sim Nunca imaginei que você quisesse de mim, uma noite só de prazer Uma trans apenas E tudo que você me falou, dói no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você Foi tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonhos por sonhos E carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonhos por sonhos Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Oh, paixão Chora, peito velho Valeu meu patrão Rodrigo Silva Tamo junto Vamos tocar mais um sucesso Rodrigo Silva no forró Por que que eu fico pensando em você Por que que eu fico pensando em nós dois Por que que a solidão Eu não me deixo em paz Só vive E me passando pra trás Se você foi igual E me pediu pra te esquecer Então porque a solidão Insiste em mim Fazer sofrer Sai de mim solidão Sai de mim solidão E me deixa aqui Que eu tô morrendo de paixão Sai de mim solidão Sai de mim solidão E me deixa aqui Que eu tô morrendo de paixão Sai de mim solidão Sai de mim solidão E me deixa aqui Que eu tô morrendo de paixão Sai de mim solidão Sai de mim solidão E me deixa aqui Que eu tô morrendo de paixão Vou dar um tempo pro meu coração E pra cantar comigo eu quero chamar o meu amigo JB do Forró Chega pra cá meu irmão Deixa comigo o Rodrigo Silva O que é que eu fico pensando em você? O que é que eu fico pensando em nós dois? O que é que a solidão não me deixa em paz? Só vive e me deixa pra trás O que é que eu fico pensando em você? O que é que eu fico pensando em nós dois? O que é que a solidão não me deixa em paz? Só vive e me deixando pra trás Se você foi embora e pediu pra eu te esquecer Então por que que a solidão insiste em me fazer sofrer? Sai de mim solidão Sai de mim solidão E me deixa aqui Que eu tô morrendo de paixão Sai de mim solidão Sai de mim solidão E me deixa aqui Que eu tô morrendo de paixão Sai de mim solidão Sai de mim solidão E me deixa aqui Que eu tô morrendo de paixão Sai de mim solidão Sai de mim solidão E me deixa aqui Que eu tô morrendo de paixão Me dá uma droga pro meu coração Eu tô morrendo de paixão Me dá uma droga pro meu coração Valeu Rodrigo Silva Aquele abração do JB do forró Chicota, chicota, chicota Ai 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 Bora toca mais um sucesso Rodrigo Silva vivo Falou meu amigo Zé Wilson Lá da Chapada Gaúcha Tá tomando e bebendo aí no meio do porró Da rua onde ela mora Todo mundo já comenta que ela é mina de família Ela nunca foi numa balada Nunca andou de busão Fica em casa todo dia O dia ela resolveu sair Foi pra uma balada E voltou de busão E eu sentei do lado dela E pedi pra ela Ela disse o nome do não E eu sentei do lado dela E pedi pra ela Ela disse o nome do não Te pedi na balada Te pedi no busão Te pedi no motel E ela disse o nome do não Eu fui até a sua casa E foi a maior alegria E ela resolveu me dar O que eu pedia todo dia Eu fui até a sua casa E foi a maior alegria E ela resolveu me dar O que eu pedia todo dia Ela nunca deu ninguém Ela só deu pra mim Só deu pra mim Só deu pra mim Ela nunca deu ninguém Ela só deu pra mim O número do whatsapp Ai meu Deus até que fim Ela nunca deu ninguém Ela só deu pra mim Só deu pra mim Só deu pra mim Ela nunca deu ninguém Ela só deu pra mim O número do whatsapp Ai meu Deus até que fim Cadê Cleitão, cadê Cleitão Chegou a galera na portaria Cleitão Tá querendo entrar lá Na rumba onde ela mora Todo mundo já comenta Que ela é mina de família Ela nunca foi numa balada No canto de busão Fica em casa todo dia O dia ela resolveu sair Foi pra uma balada E voltou de busão E eu sentei do lado dela E pedi pra ela Ela disse o nome do não E eu sentei do lado dela E pedi pra ela Ela disse o nome do não Te pedi na balada Ai 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 Te pedi no busão Te pedi no hotel E ela disse o nome do não Eu fui até a sua casa E foi a maior alegria E ela resolveu me dar O que eu pedia todo dia Eu fui até a sua casa E foi a maior alegria E ela resolveu me dar O que eu pedia todo dia Ela nunca deu ninguém Ela só deu pra mim Só deu pra mim Só deu pra mim Ela nunca deu ninguém Ela só deu pra mim O número do WhatsApp, ai meu Deus, não tem que vir Ela nunca deu ninguém, ela só deu pra mim Só deu pra mim, só deu pra mim Ela nunca deu ninguém, ela só deu pra mim O número do WhatsApp, ai meu Deus, não tem que vir Foi quebrou, foi quebrou Vou gravar mais um sucesso Precisando de carro ou moto Falar com o Valdeci Mineiro Lá em Lindanova, em São Paulo Ai ai ai, vem quebrado, vem quebrado Vovó tem um netinho, tem que gostar de fofocar Um dia ele ficou mu, vovó levou ele pra consultar E o doutor examinou, falou que tava acontecendo Mas o problema do netinho, vovó, é a língua que tá crescendo O problema do netinho é a língua, olha a língua, olha a língua E o problema é a língua, que não para de crescer O problema do netinho, vovó, é a língua, olha a língua, olha a língua E o problema é a língua, que não para de crescer, ele vai morrer Ai 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 Rodrigo Silva ao vivo Diz que pensa falta muito, a tendência da língua é crescer É por isso que sua língua, netinho, tá maior do que você O problema do netinho é a língua, olha a língua, olha a língua E o problema é a língua, que não para de crescer O problema do netinho, vovó, é a língua, olha a língua, olha a língua E o problema é a língua, que não para de crescer, ele vai morrer Olha Rodrigo Silva aqui, gravando ao vivo É fazendo forró e gravando Gilmar Rodrigues gravando tudo ao vivo Ai 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 E Cleitão mandou avisar Que agora só tá tendo branco e escolha pra vender É só encostar no balcão do Cleitão do lado Rodrigo Silva ao vivo Alô meu amigo Carlos da internet, lá em Gameleira No tempo de escola, era uma confusão Eu tinha que acordar cedo, pra pegar a cadeira e não sentar no chão E eu acordava cedinho, e pra marcar o meu lugar E as meninas chegavam atrasadas, e no meu lugar queria sentar O professor chegava depois, olha que era uma confusão Ele chegava e perguntava, o que que tá acontecendo Rodrigão É que ela sentou na minha, é que ela sentou na minha Ela sentou na minha professor, tira ela da minha cadeirinha Ela sentou na minha É que ela sentou na minha Ela sentou na minha professor, tira ela da minha cadeirinha No tempo de escola, era uma confusão Eu tinha que acordar cedo, pra pegar a cadeira e não sentar no chão E eu acordava cedo, e pra marcar o meu lugar E as meninas chegavam atrasadas, e no meu lugar queria sentar O professor chegava depois, olha que era uma confusão Ele chegava e perguntava, o que que tá acontecendo no chão É que ela sentou na minha É que ela sentou na minha Ela sentou na minha professor, tira ela da minha cadeirinha Vem que ela sentou na minha Vem que ela sentou na minha É que ela sentou na minha professor, tira ela da minha cadeirinha Vem cabrão, vem cabrão Rodrigo Silva, vivo E a galera que tiver dirigindo, não me corta a bola aqui Bora mais um sucesso Rodrigo Silva, ouvir E essa é do meu amigo Ed Bovim Valeu meu irmão, tamo junto Alô DJ Bruno, forró Brunela, vai pato de mina Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí o ponto tarde do trabalho Que passei naquele bar E esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem o que vai fazer É melhor me perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora E por favor me escute Não desmanche o nosso ar Sucesso apaixonado na voz do Rodrigo Silva Pode chegar pra cá Pra dançar o forró Tira o pé, tira o pé Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Tinha outra pessoa não há Saí o ponto tarde do trabalho E passei naquele bar E esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem o que vai fazer É melhor me perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora E por favor me escute Não desmanche o nosso ar Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar E é nessas horas Que o homem chora E por favor me escute Não desmanche o nosso ar Isso é Rodrigo Silva Ouviu, meu patrão Tira o pé, tira o pé, tira o pé Olha Rodrigo Silva aqui Alô meu amigo faz os teclados Aquele abraço Aquele abraço do Rodrigo Silva Eu bebo no bar de frente Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar de frente Eu bebo no bar de trás Eu bebo no bar de frente Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedir tudo que o que eu vou vai descendo Eu vou gastando a mulherada vai bebendo Elas bebem tudo que põe na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Sou eu de um e que esse montão de mulher A minha casa vai virar o cabaré De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego a sopeira sem rolada Vai também Eu bebo no bar de frente Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar de frente Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar de frente Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu vivo no bar de frente, eu vivo no bar de trás Da mulher alta, bebe, bebe muito mais Eu vivo no bar de frente, eu vivo no bar de trás Da mulher alta, bebe, bebe muito mais Eu vivo no bar de frente, eu vivo no bar de trás Da mulher alta, bebe, bebe muito mais Eu vivo no bar de frente, eu vivo no bar de trás Da mulher alta, bebe, bebe muito mais Eu vou pedir tudo que queiro vai descer Eu vou gastar uma mulher alta, vai bebendo Ela perde tudo que põe na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Sou eu de um e com esse montão de mulher A minha casa vai virar o cabaré De madrugada, ninguém é de ninguém Eu pego as solteiras, enroladas, vai também Eu vivo no bar de frente, eu vivo no bar de trás Da mulher alta, bebe, bebe muito mais Eu vivo no bar de frente, eu vivo no bar de trás Da mulher alta, bebe, bebe muito mais Eu vivo no bar de frente, eu vivo no bar de trás Da mulher alta, bebe, bebe muito mais Eu vivo no bar de frente, eu vivo no bar de trás Da mulher alta, bebe, bebe muito mais Júlio Bahia na guitarra, meu irmão Vai o balançar do leão Tira o pé, tira o pé Eu vivo no bar de trás, eu vivo no bar de trás Da mulher alta, bebe muito mais Eu vivo no bar de trás, eu vivo no bar de trás Da mulher alta, bebe muito mais Da mulher alta, bebe muito mais Da mulher alta, bebe muito mais Eu vivo no bar de trás, eu vivo no bar de trás Eu vivo no bar de trás, eu vivo no bar de trás Eu vivo no bar de trás, eu vivo no bar de trás Eu vivo no bar de trás, eu vivo no bar de trás Eu vivo no bar de trás, eu vivo no bar de trás Eu vivo no bar de trás, eu vivo no bar de trás Eu vivo no bar de trás, eu vivo no bar de trás Eu vivo no bar de trás, eu vivo no bar de trás Amém. 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 Amar como eu te amo é complicado As decisões do coração não são tão fácil Mas eu me apaixonei pelo seu olhar Pelo corpo ruim, do seu jeito de amar Até pelo forte do seu cabelo Amor, você me perdoa Me apaixonei pelo seu olhar Pelo corpo ruim, do seu jeito de amar Você conhece a sua cara de sangue O seu preparação que ia ser ação E eu me apaixonei pelo seu olhar E o seu cabelo já vai ser o seu dia Pelo corpo ruim, do seu jeito de amar Você se prepara, mulher, você vai passar Você vai ver a nossa vida Pelo corpo ruim, do seu jeito de amar Pelo corpo ruim, do seu jeito de amar Pelo corpo ruim, do seu jeito de amar Pelo corpo ruim, do seu jeito de amar